Baixe o Top Buzz e tenha o melhor da internet no seu celular, com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Restos Piratas. Explode o like aí se você tá gostando da série. O seguinte galera, hoje eu vou tentar fazer... Eita, com o C4 ainda na mão, velho. É, vou fazer... Tentar achar um lugar pra colocar a nossa... Só pedra. Não, não quero só pedra. Performa Lides. Vamos analisar. Note. Mineral Stone. Ó, gostei hein da análise, hein? Sabia que tinha esse não, cara. Aí, hoje vamos colocar uma mineradora pra minerar pra caramba. É, só vai ter pedra mesmo. Performa análise. Análise 2. Stone. Não dá pra saber se tá falando desse aqui ou da outra? Stone. Só tem pedra aqui. Vamos mais pra frente. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô gostando desse negócio de analisar, hein, galera. Opa. O que que é isso aqui, hein? Metal. Deixa eu jogar... Ah, joguei fora a análise. Analisar, galera. Vamos analisar. Galera, não se esqueçam de deixar os likes aí. Metal Or... Não, eu tô querendo um metal de alta qualidade, cara. Vamos ver. A gente consegue. Nada. Deu em nada esse aí. Deu em nada esse aí também. Isso aqui é os negócios que eu peguei da casa do maluco lá. Vocês lembram? Quem não assistiu o último episódio, lá no final vai aparecer, hein. Não se esqueçam dos likes. Pra mostrar que vocês apoiam a série, galera. Olha lá, olha lá. Não deu em nada, cara. Não tá dando em nada. Pedra. Eu queria colocar uma mineradora aqui perto da casa. Vamos ver. Vamos ver. Ah, quem tava perguntando lá, falou... Viu que eram gringos, não eram BRs. Eram BRs, galera. O que atacaram a nossa casa. Vocês acham... Que... Que... Acharam... Vocês acharam mesmo que eram gringos? Acho que o Admin não viu. Sei lá como que passou. Veio a ver. Mas nem reclamei mais, galera. Fiz o meu trabalho de boa aqui. O Admin também não é meu escravo, né, cara? O Admin, entrou nos BRs aí, meu Admin. Falei aí, cara. Vamos pagar. E o DJ não apareceu. Não é que não apareceu. O DJ a gente gravou ontem em The Forest. Vai sair hoje ainda, tá? The Forest. E não tivemos tempo de gravar o Rust. Mas ele falou que queria. E veio muita gente falando pra chamar o último sobrevivente junto. Vamos ver. Vamos ver. Não tenho certeza 100%, galera. Mas vamos ver. O que a gente pode fazer? Ai, 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 hein? Tá ruim. Nosso terreno, esse aqui... Nosso terreno aqui é ruim, galera. Só pedra, cara. Eu não quero pedra, mano. Pedra é pedra que eu pego na mão. Mais pedra. Como é que isso aí? Me tá em alta qualidade mesmo? Cara, eu vim aqui todo feliz. Peguei meus murinhos. Certinho aí, pra ver o que vai dar. Nada. O que é isso, cara? Terreno ruim, cara. Opa, acabou. Vamos analisar aqui, ó. Analisar. O que que deu aí? Metal Ore. 20 PM. Como que é? Eu não entendi esse PM aí, cara. 134 PM dos 20 PM. Ah, eu vou colocar aqui, cara. Ela não quer nem saber. Vamos embora. É, agora eu preciso ir lá pegar. Vou daqui, vamos ver o que vai dar. O que vai dar? Nem sei se vai dar. Nem peguei a gordura animal, galera. Nem peguei. Eu tenho bastante gordura animal em casa. Acho que os muros não precisam ser suficientes, não. Vamos ver. Será que vai dar? Acho que vai. Acho que vai. Vou tentar trazer mais pra cá, cara. Ah, não consigo aí, tá vendo? Queria trazer mais pra cá. Qual é? Qual é, cara? Tá abrindo por quê? Ah, vai dar, vai dar sim. Vai dar sim, vai dar sim, galera. Tava com medo, cara. 26 muros, cara. What the fuck? Não, não. Pera aí. É, primeiro o portão. Primeiro o portão. Depois pra gente colocar o murinho. Pronto. O portão tá aqui. Agora pra colocar o muro aqui, ó. Você faz assim, ó. Assim. E assim. Não pode deixar espaço pra entrar. É, eu vou entrar de boa aqui, maluco. Tem que encostar no outro muro, hein. Hum, é que eu acho difícil eu entrar, hein. Ah, que agonia. Tem que ser muito rato pra entrar aqui e ficar... Ah, não, acho que não vai dar. É, não, 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 não dá. Não dá pra entrar. Vou fazer assim, ó, galera, ó. Pera aí. Não encosta em nada, encosta em nada, encosta em nada. Assim. Ah, agora é GG. Bom. Vamos fechar o portão. E vamos buscar gordura animal. E vamos ver o que vai... Se vai dar, se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser... Fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta, cara. Fecha a porta, cara. Beleza, eu vou buscar a gordura animal. Bom, peguei a gordura animal. Vamos lá ver. O que que vai dar? Se vai dar muita... Vai dar muita pedra, certeza absoluta, galera. Certeja absoluta. 100%. Não vou fechar, não. Não vou fechar, não, esse portão, cara. Isso. Aqui em cima que... Aqui em cima que liga. Mas é aqui embaixo que coloca a gordura animal. Beleza. Quanto tempo que eu não uso essa porcaria? Beleza. Dado, 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 dado. Ha, ha. Ha, ha. Vamos ver o resultado. Mee. Que que é isso? Que bosta, viu? É, mano. Deixa ela três anos aí trabalhando aqui. Vamos aí. Ela trabalha uns três anos aí. Vamos ver depois o resultado aqui. Bom. Fazer o que, né, galera? Eu acho que eu vou fazer mais negócio de pesquisa e vamos procurar outro lugar, galera. Vou fazer mais portões. E vou procurar mais longe, cara. Porque é impossível, cara. Por onde que vocês acham que vai ter, hein? Por onde que vocês acham que vai ter? Ah. Eu não coloquei sentry lá ainda. Eu não vou mostrar como que eu vou colocar sentry e essas coisas, galera. Não no vídeo. Não no vídeo. Proteção do... Da mineradora. Aqui deveria ter alguma coisa. Não acho. Ali tem um mineral. É. Eu vou buscar. Eu vou buscar mais, galera. Eu vou buscar mais. Fazer uns 30. Mais. E... A gente procura pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa com isso. Aí. Vocês não sabem o que aconteceu comigo, hein? Eu fui lá buscar. Os negócios. Busquei tudo na hora que eu tava voltando. Caiu internet hardcore, cara. Caiu hardcore, galera. Opa. Não. Pedra só não quero. Pedra só não quero. Eu acabei de falar. Aí eu tava lá no meio do campo deitado. Com tudo isso no bolso. Né? Né? Galera, não... Tá dando muito certo ou não? Vou olhar aqui. Tá dando muito certo ou não? Eu vou ter que procurar outro lugar mais... Peraí, aqui perto da mina? Acho que não dá pra construir aqui, né? Acho que não dá pra construir aqui, mina. Ou dá? Vou jogar... Vou jogar um pouco aqui só pra ver. Inclinado. Terreno inclinado ou não vai dar muito certo? Vamos analisar. É a mesma coisa que eu tenho lá embaixo. Vamos ver. Coisa chata, hein, galera? Não acho nada. Aqui tem mais pedra, né, velho? Vamos jogar um telefone aqui, ó. Depois eu vou ler pra trás. Nada. Nada. Pedra. Analisar isso aqui. Peraí. Toda vez que eu tô analisando, eu jogo fora, né? Isso aí é bom. 11. Tá pior ainda que aquela de 20. Na praia, será que tem alguma coisa? Vamos ver. No deserto aqui deve ter muito mais, hein? Pedra. É um negócio de surfor. Não tem surfor? Não. Não. Bom, vamos gastar tudo isso, galera. Será que tem um negócio da água aqui, ó? Nunca testei. Eita. Vamos ver. Analisando. 20.5. Eu vou em direção daquele deserto, chegando lá e eu volto. Galera, aqui eu quero saber onde que é o melhor lugar pra colocar essas bagaças aqui. Eu quero saber mesmo. Agora eu faço questão de achar um lugar bom. Ó, cheguei no deserto agora. Muita caminhada, hein? Vai vir pra saúde, caminhada. Vamos ver. Deserto, deserto. E até o deserto pra não ter nada, cara? What? Eu tô longeão da minha cara, né? Opa, ele queria dropar alguma coisa a mais, hein? O que ele dropou aqui? Surfor. O que vocês acham? Analisar. Muito fraco o surfor aqui. Aqui pedra só. E ali não deu nada. Ali tem uma mina. O que é aquilo? É uma casa? Tô formando a dona frente dele e o que ela não vem, então? Vê, como que tá de surfor aqui, cara? 11. Tá ruim. Eu virei minerador, galera. Eu sei muito bem como que é. 11, 11 tá bom, não tá bom. Opa, é uma casa mesmo, hein? Glória. Não tá completo. Tá completo assim, velho. Olha isso. Hum. Interessante. Interessante pro próximo vídeo isso aí. Viu? Amiguinho. Já vi sua casa. Tá lascado. Bom, precisamos já achar surfor. Surfor é 100%. Tipo, 20 de surfor, aí a gente vai. Menos que 20 não vai. Tá. Mineradora pra... Com medo de pisar em cima do negócio, eu morrer, cara. Vamos ver se pra cá a gente vai achar surfor melhor. Aqui. Ali a gente já achou surfor, mas tá ruim. Tá. Opa. Hum. Analisando. 11.3. É só 11, isso mesmo? Deixa ver. Se esse aqui tiver com 11 também... Aí... Não tem jeito. 11.3. É tudo 11.3. Que tô achando aqui. Cadê a mineradora? Merda! Bora buscar a mineradora, galera. Bom, é o seguinte, galera. Eu peguei mineradora, mas antes de colocar eu não fui burro, não. Aqui, ó. Aqui dá, aqui dá. Aqui dá. Aqui dá. Aqui não dá. Não dá. Ué! Agora pouco eu não tava me deixando, galera. What the fuck? Ah, tá vendo? Se eu colocar mineradora aqui, galera... Eu não vou conseguir cercar ela, porque ela vai me impedir de colocar o negócio. Cadê? Ela vai me impedir de colocar o negócio, eu vou poder colocar aqui. Se eu... Eu não vou conseguir. Tá muito no limite, cara. Ó. Muito no limite da mineradora. E não me deixa, porque tem a porcaria de uma caverna aqui. What the fuck? What the fuck? What the fuck, galera? Nossa, se um cara se esconder aqui atrás, você não vai conseguir enxergar ele. Simples. O cara só fica esperando aqui, ó. Você vai querer entrar? Não tem nada? Bom. Temos que achar um lugar longe daqui. Tem água aqui? Não dá pra drink, né? Por que não drink? Pronto. Tomamos uma aguinha aqui. Uma comidinha e gg. Bom. Cadê? É hoje o dia da mineradora, galera. Hoje o dia da mineradora. É que... É que... É que acho que dá, né? Mas eu não lembro o que tinha aqui. Analisa de novo. Vamos lá. Aqui não tinha surfu. Eita, me acertou? Vou jogar do lado do porquinho. Vamos ver se ele morre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que porcaria é essa? Sumiu, galera. Só tá dando pedra. Vai se lascar com essa pedra aí, cara? Aqui seria um lugar perfeito, galera. Ali. É 11.3. Não tem jeito. É o mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou botar ela pra trabalhar primeiro. Depois a gente vai cercando ela. Ela não deixa, cara. Ela precisa de muito espaço, essa máquina. Tá passando a gente, gente? Você vai entrar no lugar? Eu vou tirar a minha açúcar? É isso mesmo. Não tem jeito. Eu vou tirar aqui, galera. No, não tem jeito. bora lá tá anoitecendo agora tá amanhecendo já esse voto dele é muito bosta por isso que eu prefiro colocar o portão primeiro antes do último muro galera, por causa dessa porcaria aqui não cola, só não cola só não cola eu dou jeito aqui quando você não cola, você faz assim pronto ali tem uma falha temos que arrumar vou lá arrumar falha ali depois colocou o armário e já era rapaz nós vamos buscar centris essas coisas aí fechou galera vamos ver como que está a produção aqui como que está a produção aí rapaz é está gastando quanto de gasolina eu sei lá mas tudo bem trocar armário essas coisas de giga então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje hoje foi o dia das mineradoras se você gostou não se esqueça de deixar o seu like isso é muito muito importante para nós para continuar a série apoiando um grande abraço a todos quem não está inscrito não se esqueça de se inscrever e seja feliz não se esqueça de se inscrever